Neste tópico, abordaremos os principais fatores determinantes biológicos para que ocorra a cara dentária. Então, afinal, o que são biofilme que tanto falamos na aula anterior? Microbiologicamente falando, o biofilme é definido como uma comunidade de micro-organismos ligados a uma superfície, o dente, no nosso caso, espacialmente organizados em uma estrutura tridimensional incluídos numa matriz extracelular. Ou seja, é uma massa, como vocês podem ver nessa foto clínica. E essa massa é composta por uma parte sólida, que tem células microbianas e a porção da matriz extracelular, e uma outra parte líquida, que chamamos de fluido do biofilme, o qual armazena os íons cálcio, fosfato e floreto, que estão relacionados com a dissolução do esmalte. 70% do volume do biofilme é ocupado pelas células microbianas, sendo que o resto é ocupado pela matriz extracelular e o fluido do biofilme. A matriz extracelular são os famosos polissacarídeos extracelulares, que são produzidos pela bactéria que sintetiza a sacarose. Então, olhem esse desenho esquemático na tela. Aqui, temos um biofilme formado na superfície do dente. Nele, nesse biofilme, temos as células microbianas que estão sendo representadas no esmalte. Lembrem disso que, numa próxima aula, eu vou mostrar as características histológicas da cara em esmalte e vocês vão entender isso perfeitamente, porque os minerais ficam somente na superfície.